Eu quero o que é dela Eu quero o que é dela e ela quer o que é meu Eu quero o seu amor, também quero os seus carinhos Ela também tá querendo fazer a mesma coisinha Quero fazer aquilo, o que me prometeu Eu quero o que é dela e ela quer o que é meu Eu quero o que é dela e ela quer o que é meu Com ela eu tenho tudo, sem ela nada sou eu Vai me dar duas coisas, o que me prometeu Eu quero o que é dela e ela quer o que é meu Eu quero a sua boca pra mim beijar bastante Eu quero o seu corvinho bom e fitão elegante Pedi de tudo um pouco, já ganhei cê por cento Agora vou pedir você também em casamento Eu quero que é dela, ela quer o que é meu, com ela eu tenho tudo, sem ela nada sou eu Vai me dando aos poucos o que me prometeu, eu quero que é dela e ela quer o que é meu Eu quero que é dela, ela quer o que é meu, com ela eu tenho tudo, sem ela nada sou eu Vai me dando aos poucos o que me prometeu, eu quero que é dela e ela quer o que é meu